O adolescente de 14 anos que matou dois colegas e feriu outros quatro nesta sexta-feira na sala de aula de uma escola privada de Goiânia, teria se inspirado em tiroteios em massa. Filho de policiais, o jovem afirmou em seu primeiro depoimento à polícia que se inspirou em dois tiroteios ocorridos em escolas. Segundo a investigação, a gota d'água foi o bullying que sofria de seus colegas. Este adolescente, colega do atirador, confirma essa versão. Começou com ele sofrendo bullying. Ele sofria muito bullying por muitas pessoas, ele que falava que não passava desodorante. Por principal, o João Pedro Calembo foi o que atirou, que ele foi o primeiro que foi morto. Os estudantes João Vitor Gomes e João Pedro Calembo, ambos de 14 anos, morreram na sala de aula. O menino relata detalhes do tiroteio. A gente estava na aula quando a gente escutou uma bomba. A gente achou que era uma bombinha na sala. E aí, logo em sequência, a professora perguntou o que era aquilo. E aí ele sacou a arma assim e começou a... ele virou para atirar no João Pedro Calembo, que era o alvo dele no começo. E aí depois que ele tirou no João Pedro Calembo, ele começou a atirar nos outros alunos. O adolescente afirma que seu colega já falava em matar há algum tempo. Quando brincava às vezes com ele, ele falava que ia matar a família de cada um. Eu não sei se era brincadeira ou não, mas ele falava que ia matar a família de cada um. Mas muita gente não acreditava, né? Dos quatro feridos, uma menina de 13 anos é a que está em pior estado. Temos uma menina em estado grave. Essa menina encontra-se internada na UTI do hospital, uma das nossas UTIs. Ela teve perfuração dos dois pulmões. O adolescente carregou uma pistola calibre .40 que estava em sua casa, escondida em um móvel, e a levou à escola em sua mochila. Logo depois de atirar contra os colegas, ele apontou a arma para a cabeça. O menino foi convencido a não se suicidar por uma professora. O contador é para o doutor, deve ser mais rápido de carregar isso. Muito bem! Tchau! 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 Tchau!